Bom dia galera do Boite Check Brasil está aqui com o Jovem V. Hoje é uma segunda-feira, um dia nublado, estamos aqui no pé da Serra da Dona Francisca, seguindo Guilherme Urch, que vai nos levar até a Maria Catarinense. Agora ela desceu para cá. Carafuleiro! Carafuleiro! Corujada aqui hoje galera! Corujada aqui hoje aqui!